Nós até hoje de manhã falamos na Escola Mical sobre isso, sobre ouvir e não praticar. Porque Deus quer que venhamos a ouvir e praticar. Não adianta você ter a Bíblia, o simbolismo, essas coisas, e na verdade não seguir os preceitos de Cristo. E o maior de todos é o amor. As pessoas podem ficar vendo a Bíblia, os versículos, confunde religiosidade com fanatismo. Matheus, naquele momento de aflição, você falou para a gente que estava afastado. Você lembrou de orar? Você lembrou de alguma coisa da igreja? Toda hora que ele ia recarregar a arma, eu orava lá. E aí quando ele voltava, eu pedia para ele não me matar. Ele mandava eu ficar tranquilo, que eu não ia morrer. Bom, e esse desejo de orar, como é que ele veio? Eu lembrei de tudo, eu lembrei da minha família lá na hora, eu lembrei da minha mãe, que eu ia com a minha mãe para a igreja e tudo. Aí eu fiquei muito nervosa na hora e comecei a orar. A senhora viu mudança no comportamento dele, depois desse episódio? Vi, foi. Ele falou assim, agora? Agora eu vou acreditar em Deus mais do que eu nunca. Aqui está a vida, Pai do Matheus. Que tu possa, Pai querido, Senhor Jesus amado, neste momento, Pai, tirar de Deus do teu coração toda a cena, toda a imagem, todo o trauma. Amém, Jesus. Amém, Deus. E Deus queira que seja um despertamento para muitos, né? Para realmente buscar a face de Deus. Lâmpada para os pés e luz para o caminho é a palavra de Deus. Ela lança orientação sobre todos os assuntos da vida humana. E eu vou ouvir agora profissional de psicologia, sobre essa temática, que é muito importante. Romanos, capítulo 8, versículo 26, que diz assim, Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, congemidos e inexprimíveis. Nesse momento de dor e de sofrimento, que você creia que o Espírito do Senhor estará te assistindo, estará te ajudando, se for necessário, usar medicamento, use por um tempo determinado. Se for preciso, falar disso diariamente, fale diariamente, se for necessário. Mas lembre-se, o Espírito Senhor estará dia a dia contigo, passo a passo, te ajudando, te fortalecendo, te socorrendo. É o que eu te desejo. Paz, em nome de Jesus. Mateus, que conselho você tem a dar para os jovens da sua idade, que estão afastados da casa do Senhor? Para seguir com Deus, que só Ele pode salvar. Bem, eu quero agradecer a participação de vocês no programa Movimento Pentecostal, e espero que Deus continue abençoando a família. Amém. Bem, depois dessa entrevista, dessa matéria, você pode perceber que a tragédia acontece e ela pode bater a porta de qualquer pessoa a qualquer momento. O que o Movimento Pentecostal quis abordar não é que o crente, porque orou, ele foi salvo, porque, para a informação de quem não sabe, havia ali, pelo menos, uma garota que era evangélica e morreu. O que nós temos que abordar aqui é a responsabilidade do pai na educação dos seus filhos. Esse menino, quando ele se viu em perigo, ele conseguiu ligar o piloto automático dele e recorrer a Deus. Esse papel é dos pais. Pai e mãe que está em casa, você que cria seu filho, você que teve seu filho, constituiu uma família, não adianta nada constituir uma família, deixar o seu filho na rua, deixar o seu filho lá com os cuidados de quem você não conhece. Não ensiná-lo, porque a primeira responsabilidade é educar a criança na palavra do Senhor, na igreja, levando para a escola dominical, levando para os cultos, porque a Bíblia fala que nós temos que educar a criança nos caminhos do Senhor. Esse menino, ele na hora, os pais dele estão de parabéns. E olha, vou dizer, a mãe e o pai trabalham fora, que a nossa equipe de reportagem ficou sabendo, quando foi lá na casa do menino. Então, nós temos que ter em mente que a primeira obra começa em casa. Se você tem saído da sua casa e deixado os seus filhos para ir fazer evangelismo, e não sabe se seu filho está na internet, o que ele está vendo na televisão, e você acha que está fazendo uma obra para o Senhor, saiba que não vale nada, nada. O seu filho é o primeiro que você tem que ganhar para o Senhor. Quantos filhos você tem? Faça a conta. Esses são os primeiros que você tem que ganhar para o Senhor. Ah, Carla, mas eu trabalho o dia inteiro. Não tem problema. Mãe que trabalha o dia inteiro, pai que trabalha o dia inteiro. À noite, quando você chegar em casa, a vontade que dá, e merecido para quem trabalha o dia inteiro, é botar o pezinho para cima e descansar, não é? Conta meia hora no relógio, uma hora, senta com seus filhos, desliga a TV, pergunte o que aconteceu durante o dia, participe do cotidiano do seu filho, explique para ele a diferença da vida das pessoas que servem, e das que não servem ao Senhor, porque o seu filho é aquele mais importante para o Senhor, e está na sua responsabilidade educá-lo nos caminhos do Senhor. Pai e mãe, futuros pais e futuras mães, não percam os seus filhos para o mundo. Esse menino é um exemplo de que os pais o criaram na igreja. As crianças que morreram, nós vamos orar pelas famílias, porque nós sabemos que a criança, quando morre, ela vai para o céu, foi realmente uma dor terrível para todos nós, nós, ainda que moramos no Rio, vocês não imaginam como foi terrível. Estamos orando pelos pais, mas você que é pai, você que é mãe, saiba que nas suas mãos está a responsabilidade de ganhar o seu filho. Outro dia, uma pessoa entrou na igreja e disse, olha, a pessoa que me trouxe não quer entrar, filho de pastor, mas não quer entrar. Eu falei, por quê? Ela falou, porque está drogado no carro. Eu tive tanta pena, eu tive tanta pena daquela pessoa. Eu falei, Jesus, é filho de crente, está nas drogas. Minha irmã, abre o olho, mexe nas coisas dos teus filhos, mexe na mochila, olha enquanto é tempo, educa seu filho enquanto é tempo, mas educa com amor. Você tem que ser mãe, tem que ser amiga, você tem que ser pai, você tem que ser amigo. Ora junto, família ora junto, família lê a Bíblia junto, porque nossa responsabilidade nesse mundo de hoje é educar os nossos filhos e ganhá-los para o Senhor. Eu sei que quem está me ouvindo é sábio, já faz isso, e pessoas talvez que estejam vendo e não façam, não é por maldade, é porque não tinham acordado para esse detalhe. Mas às vezes essas coisas terríveis que acontecem nos acordam para muitas coisas que nós devemos fazer, porque a nossa obrigação é ganhar em primeiro lugar a nossa família para o Senhor. Até sábado que vem, com mais um Movimento Pentecostal, se Deus quiser. Música Música